Tudo bem, poderoso? É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Na semana eu queria sair pra tomar um birri cuti, com um negócio pra dar uma relaxada com o meu amigo. Pegamos o carrinho que ele mandou importar, o carrinho pequeno, parece uma lacinha de atum. Fui andando na rua, a 70 km por hora, aquele carrinho bonitinho. Aí começamos a andar e tinha um caminhão na frente. Aí de 70 por hora, mais ou menos, mais ou menos. Aí de repente tem um buraco, mas saindo rato do buraco. Aí pneu do caminhão bateu no negócio, furou o pneu, o ex fez assim e começou a vir pra cima da gente. Veio o caminhão, demônio assinando tchau em cima do caminhão. A gente bateu, começou a rodar pra c****. Olhei um pouco, aquela câmera lenta de cinema bonita pra c****. Demônio tava em cima do carro no capô, dando risada pra gente. Agora cê vai morrer, seu filha da c****. Olhando pra mim, rindo, aí eu comecei a girar, girar, girar. Bateu no poste, subiu dois metros, caiu no chão o carro, destruiu o carro inteiro. Aí eu fiquei chateado, aí o bombeiro chegou, perguntou da vítima, tá tudo bem. Fatiole me ligando de manhã. Não quis atender o Fatiole. Desculpa, Fatiole, que p****, tava quase morto. Vamos atender o Fatiole não, né? Tudo bom, poderoso? É, mais ou menos. Mais uma semana, tô mais ou menos. Tinha tudo pra dar certo, mas ficou mais ou menos. Foi ontem. Acordei cedo, aí fui tomar um banho cedo, né? Que normalmente cedo eu vou tomar um banhozinho cedo. No meio do banho tinha lavado tudo, deu uma vontade de cagar. Aí eu fui ao banheiro, desliguei, acentei todo molhado na privada. Aí eu fiz aquele cocôzinho, fumei um cigarro. Nada melhor da vida do que fumar um belo cigarro enquanto cê dá uma gola. Minha mulher não gosta que eu acenda cigarro no banheiro. Ela ficava assim, fica aquele cheiro de vapor com cigarro. Eu não gosto aquele cigarro pra c**** no banheiro. Quando eu fui apagar o cigarro, eu fui apagar aqui assim, queimei o saco. Aí tô com uma bolha de pus na bigorda aqui embaixo da bigorda. Mas de vez tá tudo legal. Tá tudo bem, meu irmão? Mais ou menos, mais ou menos, Marcelo. Batei o filho, o Rubinho. Aí tava na minha casa. Aí a diretora mandou eu ir pra lá porque ele aprontou no colégio. Tava brincando de queimada na colégio. Coisa normal, montinho. Essas brincadeiras de menino que brinca de porrada. Baca! Liu né, do colégio? Aí eu cheguei lá, meu filho começou a brincar de porradinha. Ficou com raiva, pegou e quebrou o pescoço do outro coleguinha. Aí o moleque morreu no colégio. Lá a mãe foi lá, começou a tentar bater no meu filho. Meu filho ficou com raiva da mãe do moleque. Deu um soco na cara da mãe do moleque. Sofria de uns problemas. A mãe começou a estribuxar no chão. Faleceu também. Aí meu filho foi à diretoria. Começou a coordenadora a brigar com meu filho. Meu filho começou a bater na coordenadora. Aí pegou o grampo, grampeou os olhos da coordenadora. Começou a descer aquele milado do olho. A diretora chegou também, começou a espancar a diretora. Cortou o pulso da diretora fora com a própria régua. Pediu pro major, que é o inspetor, me ligar. Quando eu me ligo, meu filho tinha esquartejado já o moleque. Polícia chegou, ele começou a ser foragido pelo colega. Corre bem a educação física, o moleque manda bem. Aí meu filho foi preso, foi currado na prisão. Mas de resto tá tudo bem. Eu sempre fui de família simples. Comi arroz, chuchu e ovo. Isso aí é simplicidade. Eu tinha um banheiro na minha casa, que era uma casa mal planejada. Mas era mal planejada pra car... De modo que o banheiro ficava na cozinha. Eu acho que a filha da p***, da arquiteta, esqueceu de fazer o banheiro. Aí depois que eu tava cozinha pronta, ela falou assim, eu não fiz o banheiro. Eu não tinha uns sete, oito anos. Falei assim, como você não fez o banheiro? Leva pra cima que ela era bastante alta, gorda, chiquita e pra car... Não, mas não dá tempo se foda. Aí ela quis me bater com a mão, tinha uma mão forte lá. Olhei pra ela, já peguei pelo braço. Já dei aquela chave de braço. Daqui mesmo já cotovelou a cara, só não perdeu os dentes que já não tinha. Aí eu mesmo fiz o banheiro, que saiu já com nove anos. Tinha uma cachorra que eu tinha, chamava enxofra. Porque fedia pra car... Levei pro pet shop, tinha que espremer o c*** da cachorra, pra sair o líquido preto. P***, mas não saía o cheiro de bosta, não saía. Aí matei a cachorra, joguei pra cima e furei com uma baioneta. Minha bisavó furava as pessoas com baioneta, na Rússia, diga. Aí eu fiz o banheiro, mas ficou o banheiro assim com uma janelinha, pra cozinha. Cê saía do banheiro com cheiro de carne, e a carne saía com cheiro de m***a. P***, não é legal pra c***? Isso aí é simplicidade. Agora, tem pessoa que fala pra c*** do Twitter. Falso humilde. Na verdade eu mando essas pessoas tomarem no centro do olho do rabo. Tem que aprender que na vida tem que limpar o próprio rabo, antes de falar do rabo dos outros. Eu tenho raiva de pessoa humilde. Isso tem que ser simples. A humildade é você aceitar as coisas, p***. Eu te disputava pra c***. Aí eu xingava ela, ela me xingava, ela batia em mim, eu batia nela. Agora disputa... Tuberculose. Agora disputa mesmo que tá pegando pesado, é essa disputa que estou ventando aí na minha pessoa com Guilherme Santana. P***, Guilherme Santana. Eu não tenho nada contra Guilherme Santana. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, né? Guilherme tá começando agora. Tô há 50 anos na estrada. Eu fiz evento em hotel. Vendia peruca na rua. Pegava as criancinhas com cabelo virgem. Pegava... Eu cortava o cabelo dela e vendia. Se eu pudesse encontrar o Guilherme Santana, eu não queria fazer nada com ele. Poderia, talvez, pegar um cinturo de incêndio e dar na cabeça dele de modo que o crânio entre. Pra ficar aquela cara amassada mesmo aqui, pra irrepensar um pouco da vida dele. Agora não existe disputa. Alegria pra mim é ouvir cedendo exalta. O verdadeiro é a alegria do dia. É ver o joguinho do que eu tenho do meu carrapinho coíba que eu gosto de ver. É perceber que a rede de TV pode falir a qualquer momento. Envenenar e bater em gente inocente na rua. Eu pego os coquetel molotov. Produzo. Também produzo bombinhas de estalinho. Tudo isso. Eu tenho uma fábrica nisso na Bahia. Os caras amascarados sou eu. Eu fico jogando, p***, para esse carnaval pra mim. Ah, spray de pimenta. Eu gosto, p***. Tô viciado naquela p***. Já acordo com... Opa! Eu que sou esse cara aí que quebra a loja. Sou eu. Mas não fala pra ninguém. Isso aqui me dá uma p*** alegria. Meu lema de vida é esse. É alegria. É poder fazer um quadro novo. Poder ganhar do Guilherme Santana agora. Ah, vocês vão voltar na gente pra c***. A gente é simpático pra c***. Olha o que a gente faz, ó. A gente faz isso aqui, ó. A gente faz isso aqui, a gente faz isso aqui. A gente é maluco, p***. Eu faço aqui, ó. Eu como isso aqui, ó. A gente é maluco, p***. Porra, tá arranhando pra c*** aqui agora. Isso pra mim é alegria. Volta aí. RASHTAG FODASCO. Se botar isso aí, eu vou ficar feliz. P***. Tudo bom, poderoso? Me tira mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tô um pouco chateado, tá vendo? Tô fumando pra c***. Eu fumo desde... Eu fumo desde molecote. Meu pai me dava os maus exemplos. Bonito pra c***. Mas o que tá acontecendo comigo? Que eu estou fumando muito. Aí eu comprei esse cigarro aqui elétrico. Vaporzinho, só não tem cheiro nenhum. Quer ver, ó. Tem cheiro nenhum. Esse aqui já tem, ó. Esse tem. Esse é horrível. Esse aqui já tem o cheiro do debole, ó. Cê ia pra balada, cê ficava com pulover fedendo a cigarro. Pegava a mulher, aquela mulher com cheiro. Tava só pra estar comendo ela com filtro. Aí eu fumo isso aqui dentro do avião, dentro do carro. Aí quando eu saio, eu fumo esse. Então eu tô com nicotina pra c***. Tô viciado em nicotina. Eu sou o rapaz de nicotina. Minha filha agora vai ter um filhinha. Pedi pra botar o nome de nicotina. Que aí eu já tenho aproximação, aconchego com ela. Agora, de resto, tá tudo legal. Tudo bem contigo, meu irmão? É, mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu levou meus filhos pra acampamento. Porque antigamente esse acampamento era legal pra c***. Eu diria acampamento, fica todas as criancinhas do quarto jogando aquele cane crush. Não ia ter graça nenhuma. Antigamente ele estourava a cabeça de andurinha, matava animal. Meu filho foi brincar com o animal, foi comido por um urso. Aí ele está todo no hospital agora lá, tá sem a parte de baixo do corpo. Mas eu tô aproveitando, estou de férias. Aí resolvi dar uma tocada no balaio. Aproveitei a internet, né? Pra ver os vídeos lá. Que hoje em dia tem vídeo da internet pra c***. Né? Vídeo de mulher com mulher, mulher com homem, homem com homem. Mulher com anão, né? Mulher com gorda, gorda anã. Tem anão com grávida, tem anão grávida. Antigamente não tinha vindo da internet. Antigamente não tinha aquele cine privê da Band. Demorava pra c***. Pra passar. Emanuele, lembra da Emanuele? Crespeitinho mochiba, bonito, peluda, p***. Aí cheguei na minha casa e tava ali manipulando. Minha mulher abriu a porta, pegou. Começou a gritar comigo, fiquei nervoso com ela. Dei uma facada nas costas dela. Ela começou a gritar, começou a jorrar sangue no meio da sala. Começou a me xingar. Aí peguei a cabeça dela na porta e fiquei com a porta na cabeça dela. Pra ela ficar um pouco mais calma. Aí continuou me xingando e separamos. Mas de resto tá tudo bem. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Essa semana foi mais ou menos. Muito sexo essa semana? Não, nem fiz muito sexo. Não fez muito sexo, não? Antigamente você fazia sexo pra c***. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia a mulher vai lá, dá uma patoladinha. Nem funciona direito. Essa semana eu pedi desculpa pros meus sobrinhos, né? O Igor e o Fábio, o Fabri... Tio. E eles fizeram uma festinha, são dois gêmeos, né? Aí chegou lá, tinha o Pluto. Aí tinha os brinquedinhos. Aí tinha a escorrega. Tem uma criança, uma gordinha chata pra c***. Falou assim, ô tio, tira a foto comigo. Aí eu fui lá, eu tirei. Tira outro pra garantir. O celular tá filmando, tem que ficar parando. Não dá o flash, a estoura. P***. É da três antes aí. É, da três, você fica com o olho assim, fica escroto. Toda vez a mesma criança ficava pedindo a foto pra mim. Aí eu peguei a criança, eu falei que é da Montanha Russa. Do meio da Montanha Russa que tem um túnelzinho assim, eu peguei, dei com a cabeça dela na parte do ferro. A criança desceu melado. Aí começou a chorar. A criança ficou deformada. Ela já saiu dali, já veio o hospital, já veio tudo. Ambulância. Morreu. Morreu. É, morreu. Aí fiquei chateado por causa disso aí. Mas de resto... É, mas de resto tá tudo legal. Tudo bom, poderoso castiga. É... Mais ou menos, mais ou menos. Minha mulher comprou um gato. Um gato bonito, cinza. E eu não gosto muito de gato. Eu prefiro galo. Outro dia eu comprei um galo bonito. É o único galo que eu conheço que come mortadela. A minha mulher fica brava. Meu irmão não gosta de gato, porque gato lá em casa tem dois gatos. E tem também dois Rottweiler. Aí os Rottweiler são grosseiro. Os Rottweiler comem gato pra c***. Os gatos ficam parecendo pano de chão, fica aquela poça de sangue. Aí interna o gato, tem que fazer cemitério pro gato. As crianças ficam com raiva do Rottweiler. Ela perde a noção. Vai lá, chuta os cachorros. Aí o Rottweiler é bravo. Morde as crianças. Tô com duas crianças sem perna. Tá só com um naco de coxa. Aí tem que ficar indo pro hospital. A criança chora pra c***. Sente a perna fantasma. Mas fora isso aí, tá tudo bem. Eu fico feliz que o galo que eu tenho é bonito pra c***. Tudo bom, poderoso? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, grande Marcelo. Tô com essa gripe suína. Fiquei em casa, fui lá assistir televisão. Aí estava passando a novela Malhação, que eu gostava muito. Aí eu tava vendo a Malhação, achei meio bosta. Antigamente que Malhação era boba, c***. Antigamente tinha aquelas tramas bonitas. Tinha a Dona Vilma, lembra? Cê vê a recolga esse balaco, o maco, o Rui. Rui, tem trama boba, trama Rui. Tá aí meu óculos, peraí. Bom mesmo é aquelas novelas antigas da Bandeirante Floribela. Tinha as música bacana, c***. Tinha aquela dona, como é que é a dona, lembra? Dona Santa. Dona Santa, c***. Cê vê agora aquele bem-vindo Siqueira? Na Record fazendo nada. O ator daquela estirpe lá tinha... Tá f*** o óculos longe, hein? Vou levantar, peraí. Tá com coisa tapinha hoje. É o velho por causa da atorada. Caoa Reymour, Kaique Brito Santo. É graça e má. Não gosto. Mas de resto tá tudo bom. Tudo bom, poderoso, castiga. Ah, mais ou menos. Essa semana eu tô meio chateado que minha mulher fez uma operação pra botar o silicone. Mas deu um pouco errado, ficou a queloide embaixo do peito. Parece um bife de picanha, gordura da picanha. Aí parece que tem duas negócios embaixo do peito. Fiquei chateado também que agora mudaram as tomadas do apartamento, né? Agora são três negocinhos assim. Tem que ficar comprando adaptador pra cara, c***. Pra poder botar as tomada. Meu vizinho comprou um sedã, não consigo estacionar direito o carro agora, que a bunda do outro cara é um pouco maior. Tem que ficar dando ré devagarinho, demora uma hora pra entrar em casa. Mas de resto tá tudo legal. Tudo bom, poderoso. Ah, mais ou menos, mais ou menos. Essa semana foi uma semana mais uma vez turbulada. Eu tô chateado com a minha mulher que deu a senha no celular. Ah? E aí minha neta fica usando os aplicativos e fica baixando coisas. Aplicativo pra c***. Tem que ficar pagando o aplicativo, baixa a música, baixa os vídeos da galinha, não sei o quê. Que é o demônio, aquilo é o demônio também. Tô meio chateado com isso aí. Eu fui sair beber uma cerveja, aquele guia de ferro, né? Saí da minha cadeira, fui lá, tinha um toudinho. Comecei a fumar embaixo do toudinho. Ah, senhor, não pode fumar embaixo do toudinho. Tem que fumar na rua. Eu tô na rua, só embaixo do toudinho. Não muda nada. Antigamente os caras fumavam pra c***. Pajaru, tava em cachimbra, dentro do avião. Eu fumava aqueles cigarros sem fio. Todo dia não. Onde é esse cigarrinho que aperta vira menta? Tudo bem, pastor? Mais ou menos, mais ou menos bem. Tô um pouco chateado. Tô um pouco chateado porque essa semana acordei mais cedo aí. Tava vendo, fui ver o Globo Esporte. Aí fiquei um pouco chateado porque não era o Thiago Leif. Era o Ivan Moré. Aí eu fiquei chateado porque eu não gosto do Moré. Eu achei ele meio bobão. Meio, não tem, não tem, como é, samba lelê. Aí fiquei um pouco chateado com isso aí. Minha mulher agora teve mania de lavar a parte genital com um sabonete íntimo. E eu gosto do cheiro natural, né? Porque antigamente as mulher tinham cheiro natural. Tava aquela... a mata, né? Hoje em dia todo mundo fica depilando. Não entra mais o pelo na garganta, não faz mais o... Parece que cê tá lambendo um pano de prato com o ADD. Eu não gosto muito. Mas de resto, tá tudo normal. Tudo bom, poderoso? Ah, vai, porra. Ah, você já sabe, né? Ah, você já sabe. Mais ou menos, mais ou menos. De verdade, tô meio ressabiado que eu tô com a filha. A Nina, que tá com 18 anos agora. Tá incomplicado, 18 anos. A maioridade acha que pode fazer coisa pra c******. Levou o namorado lá pra cá essa semana. Um rapaz mal apessoado pra c******. Os boné com as abas reta. Antigamente os boné eram com as abas curvas, né? Tudo abas reta, os boné feios. Um rapaz com o piercing no nariz. Com as tatuagens na cara. Com os tribal no pescoço. É esse cara do demônio. É um rapaz pra minha filha. Começou a namorar. Minha filha começou a ficar triste comigo que eu mandei ele a merda. Mandou? Aí ele falou prazer. Eu falei, vai a merda. Aí ele foi embora chorando. Chateado comigo. Peguei minha filha. Saculei minha filha. Falei, você é minha filha. Ela começou a brigar comigo. Ah, sou maior de idade. Aí eu peguei o maçarico. Dei na cara dela. Queimou um pouco. Ficou parecido com o Rap Youth. Com o maçarico na cara. Peguei os dedos. Cortei a parte da frente dos dedos. Só aqui ó. Pra não ficar sem dedo. Aí ficou chateada comigo. Pegou o ônibus escondido. Fui pra Paraty. Interior do Rio. Peguei o toalho. Fui atrás. Peguei a escopeta escondida na blusa aqui atrás. Cheguei lá. Já dei um tiro na perna. Ela tirou a perna. Pegou na mulher da pousada. Aí ficou minha filha sangrando que pegou de raspão. E a mulher da pousada já sem perna. Aí veio a polícia. Aí me prenderam. Como eu tinha uns contatos bons. Fui solto. Mas de resto tá tudo legal.